Numa Distribuição, BV Filmes Assim houve grande alegria naquela cidade Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade Impressionando o povo de Samaria Ele se dizia muito importante e todo o povo desde o menor até o maior Dava-lhe atenção e exclamava Este homem é o poder divino conhecido como o grande poder Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo Em nome de Jesus, saia dele! No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele E foram batizados tanto homens como mulheres O próprio Simão também creu e foi batizado, segundo Felipe, por toda parte observando maravilhado os sinais e milagres realizados Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João Estes ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Então Pedro e João lhes impuseram as mãos E eles receberam o Espírito Santo Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos Ofereceu-lhes dinheiro e disse Dê em mim também este poder Para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo Pedro respondeu Pareça com você o seu dinheiro Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério Porque seu coração não é reto diante de Deus Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor Talvez Ele perdoe tal pensamento em seu coração Pois vejo que você está cheio de amargura E preso pelo pecado Então Simão respondeu Orem vocês ao Senhor por mim Para que não me aconteça nada do que vocês disseram Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor Pedro e João voltaram a Jerusalém Pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos Um anjo do Senhor disse a Felipe Vá para o sul Para a estrada deserta Que desce de Jerusalém A Gaza Assim ele partiu Pelo caminho encontrou um eunuco etíope Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace Rainha dos Etíopes Este homem viera a Jerusalém para adorar E de volta para casa estava sentado em sua carruagem Lendo o livro do profeta Isaías O Espírito disse a Felipe Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a Então Felipe correu para a carruagem Ouviu o homem lendo o profeta Isaías Eu estou lendo Eu estou lendo isso aqui Mas eu não entendo Não entendo o que está escrito e... O senhor entende o que está lendo? Felipe perguntou Como eu posso... Ele respondeu Entender se alguém não me explicar Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado O eunuco estava lendo esta passagem da escritura Ele foi levado como ovelha para o matadouro E como cordeiro mudo diante do tosqueador Ele não abriu a sua boca Em sua humilhação foi privado de justiça Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra O eunuco perguntou a Felipe Diga-me, por favor De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura Anunciou-lhe as boas novas de Jesus Prosseguindo pela estrada Chegaram a um lugar onde havia água O eunuco disse Olhe! Aqui é a água! O que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem Então Felipe e o eunuco desceram a água E Felipe o batizou Quando saíram da água O espírito do Senhor arrebatou a Felipe repentinamente O eunuco não ouviu mais Ele porém seguiu seu caminho cheio de alegria Contudo, Felipe apareceu em Azoto E seguindo viagem Pregava o evangelho em todas as cidades Até chegar a Cesareia Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali Homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo Saulo Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou Eu sou Jesus A quem você percebe? Ele respondeu Levante-se e entre na cidade Alguém lhe dirá o que deve fazer Os homens que viajavam com Saulo Pararam emudecidos Ouviam a voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão E abrindo os olhos Não conseguia ver nada Assim levaram-no pela mão até Damasco Por três dias ele esteve cego Não comeu e nem bebeu Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias Eis-me aqui, Senhor Respondeu ele O Senhor lhe disse Vá à casa de Judas Na rua chamada Direita E pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo Ele está orando Numa visão Viu um homem chamado Ananias chegar E impor-lhe as mãos Para que voltasse a ver Senhor Respondeu Ananias Eu tenho ouvido muita coisa A respeito desse homem E de todo o mal Que ele tem feito Os seus santos em Jerusalém Ele chegou aqui Com autorização dos chefes Dos sacerdotes Para prender todos Os que invocam teu nome Mas o Senhor disse A Ananias Vá Este homem é meu instrumento Escolhido para levar O meu nome Perante os gentios E seus reis E perante o povo de Israel Eu lhe mostrarei O quanto ele deve sofrer Pelo meu nome Então Ananias foi Entrou na casa Impondo as mãos Sobre Saulo Sobre Saulo Ele disse Irmão Saulo O Senhor Jesus Que lhe apareceu No caminho Por onde você vinha Enviou-me Para que você volte a ver E seja cheio Do Espírito Santo Imediatamente Algo como escamas Caiu dos olhos De Saulo E ele passou a ver Novamente Levantando-se Foi batizado E depois de comer Recuperou as forças Saulo passou vários dias Com os discípulos Em Damasco Logo começou a pregar Nas sinagogas Que Jesus É o Filho de Deus Todos os que o ouviam Ficavam perplexos E perguntavam Não é ele o homem Que procurava destruir Em Jerusalém Aqueles que invocavam Este nome E não veio para cá Justamente para levá-los Presos aos chefes Dos sacerdotes Todavia Saulo se fortalecia Cada vez mais E confundia os judeus Que viviam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Decorridos muitos dias Os judeus decidiram De comum acordo Matá-lo Mas Saulo ficou sabendo Do plano deles Dia e noite Eles vigiavam As portas da cidade Afim de matá-lo Mas os seus discípulos O levaram de noite E o fizeram descer Num cesto Através de uma abertura Na muralha Quando chegou a Jerusalém Tentou reunir-se Aos discípulos Mas todos Estavam com medo dele E não acreditando Que fosse realmente Um discípulo Então Barnabéu Tomou E o levou Aos apóstolos Eles contou Como no caminho Saulo vira ao Senhor Que lhe falara E como em Damasco Ele havia pregado Destemidamente Em nome de Jesus Assim Saulo Ficou com eles E andava com liberdade Em Jerusalém Falando corajosamente Em nome do Senhor Falava e discutia Com os judeus gregos Mas estes Tentavam matá-lo Sabendo disso Os irmãos O levaram para a Cesareia E o enviaram para Tarso E em toda a Judéia Galiléia E Samaria A igreja passava Por um período de paz Ela se edificava E encorajada Pelo Espírito Santo Crescia em número Vivendo no temor Do Senhor E viajando Por toda parte Pedro foi visitar Os santos Que viviam em Lida Ali encontrou Um homem paralítico Chamado Enéas Que estava acamado Fazia oito anos Disse-lhe Pedro A Enéas Jesus Cristo Vai curá-lo Levante-se E arrume a sua cama Ele se levantou Imediatamente Todos os que viviam Em Lida e Sarona O viram E se converteram Ao Senhor Em Jope Havia uma discípula Chamada Tabita Que traduzido Significa dorkas Que praticava Boas obras E dava esmolas Naqueles dias Ela ficou doente E morreu Seu corpo foi lavado E colocado Num quarto Do andar superior Lida ficava Perto de Jome Assim quando os discípulos Ouviram que Pedro Estava em Lida Mandaram dois homens Dizer-lhe Não se demorem Em vir até nós Pedro foi com eles E quando chegou Foi levado Para o quarto Do andar superior Todas as viúvas O rodearam chorando E mostrando-lhe Os vestidos E outras roupas Que Dorcas Tinha feito Quando ela Ainda estava Com elas Pedro mandou Que todos Saíssem do quarto Então ajoelhou-se E orou Voltando-se Para a mulher morta Disse Tabita Levante-se Ela abriu os olhos E vendo Pedro Sentou-se Tomando-a Pela mão Ele a ajudou A ficar de pé Então chamando Os santos E as viúvas Apresentou-a Viva Este fato Se tornou conhecido Em toda Jope E muitos Creram no Senhor Pedro ficou em Jope Durante algum tempo Com um curtidor De couro Chamado Simão Havia em Cesareia Um homem Chamado Cornério Centurião Do regimento Conhecido como Italiano Ele e toda Sua família Eram piedosos E tementes A Deus Davam muitas esmolas Ao povo E oravam Continuamente A Deus Certo dia Certo dia Por volta Da hora Nona Ele teve Uma visão Viu claramente Um anjo De Deus Que se aproximava Dele E dizia Cornélio Cornélio com medo Seus servos Contas Contendo toda Pedro estava refletindo Pedro desceu Com eles Você sabe muito bem De repente De repente Apareceu diante de mim Um homem com roupas Respondecentes E disse Cornélio Cornélio Deus ouviu sua oração E lembrou-se De suas esmolas Mande buscar em Jope A Simão Chamado Pedro Ele está hospedado Na casa de Simão O curtidor de couro Que mora perto do mar Assim mandei buscá-lo Imediatamente E foi bom Que o senhor Tenha vindo Agora Estamos todos aqui Na presença de Deus Para ouvir tudo Que o senhor Lhe mandou dizer-nos Então Pedro Começou a falar Agora percebo Verdadeiramente Que Deus não trata As pessoas Com parcialidade Mas de todas As nações Aceita Todo aquele Que o teme E faz o que é justo Vocês conhecem A mensagem enviada Por Deus Ao povo de Israel Que fala Das boas novas De paz Por meio de Jesus Cristo Senhor de todos Sabem o que aconteceu Em toda a Judéia Começando na Galiléia Depois do batismo Que João pregou Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E poder E como ele andou Por toda a parte Fazendo o bem E curando todos Os oprimidos Pelo diabo Porque Deus Estava com ele Nós somos testemunhas De tudo o que ele fez Na terra dos judeus E em Jerusalém A este mataram Suspendendo-o Num madeiro Deus porém O ressuscitou No terceiro dia E fez com que ele fosse visto Não por todo o povo Mas por testemunhas Que designara de antemão Por nós Que comemos E bebemos com ele Tendo ressuscitado Dos mortos Ele nos mandou Pregar ao povo E testemunhar Que este é aquele A quem Deus Constituiu juiz De vivos e de mortos Todos os profetas Dão testemunho dele De que todo aquele Que nele crê Recebe o perdão Dos pecados Mediante o seu nome Enquanto Pedro Ainda estava falando Estas palavras O Espírito Santo Desceu sobre todos Os que ouviam A mensagem Os judeus convertidos Que vieram com Pedro Ficaram admirados De que o dom Do Espírito Santo Fosse derramado Até sobre os gentios Pois os ouviam Falando em línguas E exaltando a Deus A seguir Pedro disse Pode alguém Negar a água Impedindo que estes Sejam batizados Eles receberam O Espírito Santo Como nós Então ordenou Que fossem batizados Em nome de Jesus Cristo Depois pediram a Pedro Que ficasse com eles Alguns dias Os apóstolos E os irmãos De toda a Judéia Ouviram falar Que os gentios Também haviam recebido A palavra de Deus Assim Quando Pedro Subiu a Jerusalém Os que eram Do partido dos circuncisos O criticavam Você entrou Na casa de homens Circuncisos E comeu com eles Pedro então começou A explicar-lhes Exatamente como tudo Havia acontecido Eu estava na cidade De Jope Orando Em um êxtase Tive uma visão Vi algo parecido Com um grande lençol Sendo baixado do céu Preso pelas quatro pontas E que vinha até o lugar Onde eu estava Olhei para dentro E notei Que havia ali Quadrúpedes da terra Animais selvagens Répteis E aves do céu Então ouvi uma voz Que me dizia Levante-se Mate e coma Eu respondi De modo nenhum senhor Nunca entrou em minha boca Algo impuro Ou imundo A voz falou do céu Pela segunda vez Não chame impuro Ao que Deus Purificou Isso aconteceu Três vezes E então Tudo foi recolhido Ao céu Na mesma hora Chegaram A casa em que Eu estava hospedado Três homens Que vieram a mim De Cesareia O espírito Me disse Que não hesitasse Em ir com eles Estes Seis irmãos Também foram comigo E entramos na casa De um certo homem Nos contou Como um anjo Lhe tinha aparecido Em sua casa E dissera Mande buscar em Jope A Simão Chamado Pedro Ele trará Uma mensagem Por meio da qual Serão salvos Você e todos De sua casa Quando comecei A falar O Espírito Santo Desceu sobre eles Como sobre nós No princípio Então me lembrei Do que o Senhor Havia dito João batizou Com água Mas vocês Serão batizados Com o Espírito Santo Se pois Deus Lhes deu O mesmo dom Que nos dera Quando cremos No Senhor Jesus Cristo Quem era eu Para pensar E opor-me A Deus Ouvindo isso Não apresentaram Mais objeções E louvaram A Deus Dizendo Então Deus concedeu Arrependimento Para a vida Até mesmo Aos gentios Os que tinham Sido dispersos Pela perseguição Pela morte De Estevão Chegaram a Finícia Chipre E Antioquia Anunciando A mensagem Apenas aos Deus Alguns Deles Todavia Cipriotas E Sirineus Foram A Antioquia E começaram A falar Também Aos gregos Contando Lhes As boas Novas A respeito Do Senhor Jesus A mão Do Senhor Estava com Eles E muitos Creram E se Converteram Ao Senhor Notícias Desse Fato Chegaram Aos Ouvidos Da igreja Em Jerusalém E eles Enviaram Bardabé A Antioquia Este Ali Chegando E vendo A graça De Deus Ficou Alegre E os Animou A permanecerem Fieis Ao Senhor De todo Coração Ele Era um Homem Bom Cheio Do Espírito Santo E de Fé E um Grande Número De Pessoas Foi Acrescentado Ao Senhor Então Bardabé Foi A Tarso Procurar Saulo E quando O encontrou Levou Para Antioquia Assim Durante Um ano Inteiro Bardabé E Saulo Se reuniram Com a igreja E ensinaram A muitos Em Antioquia Os discípulos Foram Pela primeira Vez Chamados Cristãos Aqueles Dias Alguns Profetas Foram De Jerusalém Para Antioquia Um Deles Ágabo Levantou Se Pelo Espírito Predisse Que Uma Grande Fome Sobreveria A Todo Mundo Romano O que Aconteceu Durante O Reinado De Cláudio Os discípulos Cada um Segundo Suas Possibilidades Decidiram Providenciar Ajuda Para os Irmãos Que Viviam Na Judéia Assim Assim Fizeram Enviando Suas Ofertas Aos Presbíteros Pelas Mãos De Barnabé E Saulo Nessa Ocasião O rei Herodes Prendeu Alguns Que Pertenciam A Igreja Com Intenção De Maltratados E Mandou Matar A Espada Tiago Irmão De João Tchau Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Ele disse, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, Vista-se e calça sandálias. E Pedro assim fez. Põe a capa e siga-me. Disse-lhe ainda o anjo. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo o que era real ou o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente tinha se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Você está fora de si. Eles disseram. Insistindo em afirmar que era ele, disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Pedro, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Ele disse. E então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para a Cesaréia, onde ficou algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidon. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar. É voz de Deus e não voz de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Mas a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Nidia, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra. Há que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Páfos. Ali encontraram um judeu mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus, assessor do Proconso, Sérgio Paulo. O Proconso, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, este é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o Proconso. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O Proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Páfos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, onde João os deixou voltando a Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Apicídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, por favor, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. E depois disso, ele lhes deu juízes. Até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel, o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse, quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, não. Mas vem depois de mim aquele cuja sandália não me digno a desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação? O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas, Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que ele prometeu aos nossos ancestrais, ele cumpriu para nós. Seus filhos ressuscitando a Jesus como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca se decomponha é declarado nestas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim diz também, não permitirás que teu santo se decomponha. Davi, pois, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus ancestrais e seu corpo e seu corpo se decompôs. Mas, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. por meio dele, todo aquele que crê é justificado de tudo o qual não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Vejam, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois farei algo em seus dias que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário primeiro anunciar a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu constituí luz dos gentios para levar a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade e suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. do Espírito Santo. do Espírito Santo. do Espírito Santo. O que é isso?